Pessoal, eu baguncei os temas aqui, então, eu vou para o tema da vacinação, que me parece um tema muito importante também para a gente debater. A taxa de cobertura de todas as vacinas para as crianças, como sarampo e poliomielite, tem queda no Brasil. Ô, Malco, depois de uma campanha tão forte, né, de todos os lados, tem os antivacina aí, que realmente tomaram conta da internet, a gente vê a taxa de cobertura de outras vacinas, que historicamente, né, a gente tinha uma boa cobertura, e essa taxa de vacinação caindo. Problema sério para daqui a pouco, né? São outras consequências da irresponsabilidade de parte do país e também do presidente Jair Bolsonaro. Apesar da revelia deles, a revelia do presidente, a revelia dos antivacina, o Brasil foi um sucesso na vacinação. Era para a gente estar comemorando neste momento. O Brasil tinha que estar feliz com o seu resultado. Não será comemorado, não será uma marca do governo Bolsonaro, pelo jeito que o presidente lidou com a própria vacina. Era para ele estar em outro momento, ser reconhecido como um presidente que combateu e enfrentou bem a pandemia, exatamente porque as pessoas se vacinaram. Agora, tem um grupo que faz muito mal. E não faz mal só ao Covid, faz mal também às suas crianças agora, que não vacinaram contra o Covid, e tem deixado de vacinar em relação a outras doenças que já estavam controladas aqui no Brasil há muitos anos. É resultado da incompetência e do negacionismo de parte da população brasileira. Oi, Itamundin. Alguns dados aqui, você economista, eu sei que você gosta dos dados, que me assustaram. No caso da vacina da poliomielite, a taxa era de 84% em 2017 e agora é de 67%. No caso da cobertura da triplice viral, por exemplo, que protege contra o sarampo, cachumba, rubéola, passou de 86% para 70%. A BCG contra a tuberculose recuou de 97% para 65%. Foram quedas grandes. E é a minha preocupação, Rita, porque muitas dessas crianças agora são filhos de pais que não viveram aquela década de 70, década de 80, que a gente via na rua e sempre deparava com uma pessoa que estava impossibilitada de andar por causa da poliomielite, da paralisia infantil e outras tantas doenças que a gente conheceu muito bem lá na década de 70, de 80, ali no iniciozinho de 90. As pessoas não têm a visão, não se deparam com essa situação agora, mas se a gente não mudar essa realidade, daqui a pouquinho a gente pode voltar a décadas atrás, né? É com certeza, é um retrocesso. Eu acho que o Zé Gotinha, eu convivi muito com o Zé Gotinha. A gente tinha campanhas que o fluxo dos veículos era paralisado na entrada, saída de grandes capitais para conscientização. Então, eu acho que a pandemia, ela também tem uma influência, né? Essa falta de mobilidade das pessoas, o medo de contrair o vírus. Isso também deve ter influenciado na mobilidade e na capacidade dos pais levarem os seus filhos para se vacinarem. Mas agora, com a vida voltando ao normal, eu acho que é necessário o governo intensificar essa campanha e conscientizar ainda mais a necessidade das vacinas, dado os números que se apresentam. A gente tem que superar as boas marcas históricas e não registrar essas marcas negativas de retrocesso. Eduardo, as redes sociais viraram um antro de disseminação de notícia falsa, falando contra a vacina, enfim. Mas a gente tem esse canhão que é a Itatiaia para alertar os pais e dizer, olha, vacina salva. Pois é, rapaz, se tirou daqui, porque eu ia dizer isso. Anos 70, a gente não tinha zap zap. Anos 70, a gente não tinha meu Instagram e tanto recurso mais de comunicação. E vacinávamos mais. Olha para você ver como é que a internet, que é tão fundamental para nos ajudar, é tão perigosa, é tão maléfica. Quer dizer, e tem um negócio também, sabe, meu caro Júnior, que é tratado como capital social. O capital social nosso, brasileiro, infelizmente, é muito baixo. O prefeito de Belo Horizonte está pedindo aos pais, vacine seus filhos contra coronavírus, para eu poder liberar a máscara mês que vem. Ele está pedindo, insistindo. Mas tem gente que, não vou vacinar, para que então? Sarampo, poliomielite, a gripe. Hoje, se você puder, você chama o laboratório e vai na sua casa de vacinar. Se não puder, tiver uma difícil situação, passe em qualquer posto de saúde, a vacina está lá. É inacreditável, Moreira.